O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de Novembro, no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Viva! Estamos a gravar a 20 de Fevereiro de 2020 e este é o Poder Público, feito em teletrabalho. Eu sou a Helena Pereira e comigo está a São José Almeida. Boa tarde. A Sónia Sapage. Olá. E a Leonete Botelho. Olá. Desde segunda-feira que a redação do Público está a trabalhar a partir de casa, cumprindo de forma responsável as recomendações da DGS de Desenvolvimento Social. Apesar de o nosso dia-a-dia se manter praticamente igual desde o início da semana, o país efetivamente mudou. Quarta-feira foi aprovado o Estado de Emergência. É a primeira vez em democracia que vários direitos dos cidadãos são suspensos, desta vez, não por qualquer motivo político, mas por causa de uma emergência sanitária. À hora que estamos a gravar há 1020 casos confirmados em Portugal, 6 mortos, e a taxa de crescimento de casos registada do dia anterior para hoje foi de 29%, um número bastante inferior à taxa registada em Itália ou em Espanha. Não terá sido fácil chegar à decisão de decretar o Estado de Emergência. Como o público noticiou, o Presidente da República estava mais inclinado para o fazer do que António Costa, que chegou a dizer que o quadro legal anterior à quarta-feira permitia tomar todas as medidas necessárias. Veja-se, por exemplo, o caso do cerco sanitário ao VAR, que arrancou antes mesmo do Estado de Emergência. São José Almeida, começo por ti. Quarta-feira foi um dia histórico. Achas que o Governo entrou nesta nova fase a contra gosto, ou percebeu que o próprio país já estava por si só a entrar em Estado de Emergência? Eu acho que entrar em contra gosto é evidente que entrou, não é? O Primeiro-Ministro fez questão de manifestar com antecedência, pelo menos a partir de domingo, que não via com bons olhos a necessidade de entrar já nesta etapa, porque esta situação vai ser longa, vai durar pelo menos em pico, até com aumento de casos, previsivelmente até o fim de maio, e portanto a perspectiva e a argumentação do Primeiro-Ministro era de destaque em mar e tapas e a colocar num estado de ansiedade a população que poderia ser feito mais tarde, não é? Poderia ir gradualmente, recorrendo a situações como foi a situação e o quadro jurídico em Ovar, quando necessário, e que não era preciso ser tão forte o tipo de medidas para já, até porque a população estava e tem estado a comportar-se de forma exemplar, não é? Penso também que quando percebeu que o Presidente defendia mesmo o fundamento a questão, com o Primeiro-Ministro fez o que tinha que fazer, que foi aceitar, acatar e cumprir. Não ia criar uma crise institucional à volta disto, no momento em que o país precisa de unidade das instituições, e portanto recorreu a uma concretização, que foi ontem conhecida, para concretizar de uma maneira suave, mas efetiva e real, o decreto presidencial. Deixa-me dizer uma coisa em relação a essa questão de, enfim, de estarem todos de acordo, a mensagem, como é que se tem passado, em relação às autarquias e às comunicações de mortos e tudo, tudo estava a funcionar bem, até ao caso precisamente de Ovar. Ontem e hoje já houve autarquias a comunicarem por si próprias, sem respeitarem minimamente as regras que têm vindo do Governo, que é de haver uma comunicação só, ser a Direção-Geral de Saúde a comunicar, e de ser feita dessa forma quase unilateral, para não haver esta confusão, para não se duplicarem mortos. Ontem e hoje já houve dois autarquias que não conseguiram calar-se, e que vieram publicamente falar sobre os mortos dos seus concelhos. Isso é uma coisa que nos próximos tempos vai ter de ser bem trabalhada, a forma de comunicar do Estado, porque se começa cada um a dizer o que lhe apetece, daqui a nada ninguém confia na informação que vem a público, e eu acho que isso é uma coisa que deve preocupar nos próximos tempos. Pois, esse vai ser o desafio a partir do momento em que há mais casos pelo país, há mais gente, no início era só a Direção-Geral de Saúde e a Ministra praticamente a falarem, agora há mais casos espalhados e os autarquias têm mais... Eu não percebo porque é que eles também fazem isso, porque eles vão para o Facebook e para as redes sociais dar informações, também isso não faz muito sentido, não é? Eu acho que na verdade é um bocadinho... É falar com o coração, não é? Isto é uma coisa que implica com as populações, com a população deles, que se calhar precisa de dados mais rápidos. Já sabem que alguém morreu, já perceberam. Só gostaria de dizer uma coisa que é... Eu acho que alguns autarcas têm demonstrado menor sentido de responsabilidade do que as populações. os autarcas são órgãos de poder, fazem parte do Estado, tinham a obrigação de estar coordenados e respeitar as diretivas da Direção-Geral de Saúde e do Governo, de que haja só um relatório por dia, que não haja redundância de informação e que não haja o aprofundar de um clima emocional que só prejudica a situação. Há aqui duas questões diferentes que temos estado a tratar. Uma é, precisamente, a questão das autarquias. Os autarcas e os Presidentes de Câmara são autoridades de proteção civil. E, precisamente, uma das questões onde o Estado de Emergência, na minha opinião, se tornou mais necessário, foi, precisamente, por causa da situação de OVAR. Porque o Estado de Calamidade previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, isto foi dito por muitos constitucionalistas, eu tenho estado a ouvir constitucionalistas e juristas especialistas em segurança sobre estas questões nos últimos tempos, e escrevi já vários artigos sobre isso, é, precisamente, que a Lei de Bases da Proteção Civil tem, de facto, esses vários níveis, o nível da alerta, depois tem a contingência e depois tem a calamidade, o Estado de Calamidade, foi o que aconteceu em OVAR, que tem que ser decretado pelo governo. Mas isso é uma hierarquia de Estados que não tem a ver com o Estado de Emergência. O Estado de Emergência é um chapéu constitucional, não é legal, é, também, obviamente, está previsto na lei, mas está previsto na Constituição para dar cobertura à restrição de direitos. E, exatamente, colocar bem claro qual é a cadeia de comando. E, portanto, o comando, neste momento, para que não haja dúvida nenhuma, é exclusivamente do governo. Com a declaração do Estado de Emergência, o governo assume um poder maior do que tinha antes, na medida em que, com os limites delimitados pela declaração, pelo decreto que trabalhou com o Presidente da República, diz quais são aqueles que podem ser restringidos. E já não têm que ir, como foram as medidas decretadas na semana passada pelo governo, tiveram que ir ao Parlamento. Foram votadas na quarta-feira e promulgadas ontem. Agora, já todas essas questões deixam de ser necessárias. O governo apenas tem que informar constantemente o Parlamento e o Presidente da República. Aqui a questão do Estado de Emergência, o que coloca é, precisamente, e por isso é que os constitucionalistas, e vamos recordar, Marcelo Rebelo de Sousa é constitucionalista, foi deputado constituinte, foi protagonista de várias revisões constitucionais, teve aqui também a oportunidade, e neste momento, provavelmente podemos dizer, ainda bem que temos um constitucionalista em Belém, para poder tratar destas matérias com todas as cautelas e todos os conhecimentos próprios, é precisamente apenas proteger... Sim. Não, ia só dizer, o decreto presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar para a história, e ele, quando o redigiu, teve essa noção, não é? E vai ficar para a história, no sentido de que também vai ficar para a história constitucional, vai ser estudado nas universidades no futuro. Claro. Sempre, evidente. Quarta-feira foi uma aula de Direito Constitucional, ao vivo e em direto a ser feita, uma aula prática, muito interessante, em que todos os atores cumpriram o seu papel rigorosamente no quadro constitucional, e é aí que estamos, nós estamos apenas ainda dentro do quadro constitucional, e bem, a questão que se colocou, provavelmente, entre o que nós escrevemos, entre Governo e Presidencial, era uma questão, sobretudo, de timing, precisamente pelos motivos que a São José Almeida explicou no início, que é como esta solução, esta situação vai demorar o tempo, precisa que vão podendo ser escaladas as medidas para que não haja a tal saturação das pessoas, e, portanto, a questão seria que timing. Penso que neste momento está toda a gente, ou pelo menos o Governo, quero eu dizer, por aquilo que tenho visto e ouvido, muito mais confortável com a situação, e que também a sociedade percebeu melhor exatamente o que é que está em causa. Aqui não há nenhuma suspensão na interrupção da democracia, como disseram o Presidente e o Primeiro-Ministro na quarta-feira. Só para suportar isto que a Leonete está a dizer, hoje foi divulgada uma sondagem feita pela Mark Test, e a conclusão geral é que 90% dos portugueses estão de acordo com a declaração do Estado de Emergência. Alguns têm dúvidas em relação ao timing, mas 90% estão de acordo com ele. Ele, na declaração, dizia que achava que os portugueses estavam muito divididos, que lhes chegavam relatos de que os portugueses estavam muito divididos, mas, de facto, não é isso que mostra esta sondagem. Mostra que estavam todos, grande parte, do lado dele. Ainda sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, deixa-me só perguntar, Leonete, porque na semana passada nós não gravámos o podcast, foi numa altura em que estava muita coisa a acontecer e as condições também logísticas se não permitiram. Houve algum zigue-zague por parte de Marcelo Rebelo de Sousa ou não? Eu pergunto isto porque quando começa a pandemia, que ainda não estava decretada a pandemia, a epidemia do novo coronavírus, o Presidente continuava na rua a dar beijinhos às pessoas, depois fechou-se em quarentena, quando soube que houve alunos de uma escola onde foi detectado um caso em Felagueras, que estiveram em Belém, e no fundo só duas semanas após isso, após a sua reclusão, é que veio preferir um verdadeiro discurso de Estado. E durante esse período de tempo ele foi muito criticado por ter-se escondido ou não ter estado à altura dos acontecimentos. Ele agora provou, afinal, que estava atento? Eu não concordo exatamente, completamente com o retrato que fazes. Eu penso que houve alguns zigue-zaguear do Presidente da República, como de todos nós e como de todos os poderes neste país. Acho que houve momentos de hesitação e achar que isso é anormal, é que é anormal. Isto é perfeitamente normal na situação anormal em que nós estamos a viver. Ninguém sabia bem ainda qual ia ser o evoluir da situação, qual é a situação real. E, portanto, é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa teve muita dificuldade em deixar de ser Marcelo Rebelo de Sousa até ao dia, até ao sábado, já fez uma semana, portanto, em que ainda andou fora em agenda pública e no domingo, portanto, cancelou essa agenda. Esteve dez dias em quarentena, a partir de casa. A partir de casa emitiu notas, foi criticado por ter aparecido à varanda da sua casa. Portanto, nós podemos criticar por tudo. Aparecer, por não aparecer, por falar, por não falar, por pôr notas no saco, por não pôr. Parece-me que, também, o Presidente da República esteve, de facto, bastante eclipsado durante aqueles dez dias em que durou a sua quarentena, não só pelos motivos da quarentena, mas também porque não é o Presidente da República que tinha que assumir o comando da situação. Não era e não é, não é? O comando da situação é apenas um comando jurídico e constitucional de decidir o decreto e decidiu quando entendeu e não quando o Governo pediu. Ele, aliás, diz uma coisa relacionada com isso na sua declaração. É, eu sou o primeiro responsável, mas não sou o último. Quem? Exatamente. É verdade, ele é o primeiro responsável, mas não é quem está ao comando das operações. Ao comando das operações está António Costa, que tem-se desdobrado para fazer face a todas, para dar a cara, para responder. Acho que tem tido uma atuação. Aliás, o que eu acho que nos descansa, ou pelo menos nos descansa, e percebo que há um certo, é, de facto, acabou por haver uma grande convergência em relação a todas as questões que tinham de ser tomadas e agora, obviamente, vai haver e vai continuar a haver autarcas que aparecem, pessoas, vai continuar a haver situações, vai, se calhar, aumentar esse tipo de divergências, mas a um nível mais baixo, ao superior, ao mais alto nível da nação, as coisas, acho que estão, neste momento, bastante aliadas. E tem havido uma grande preocupação, como há pouco diziam, dos responsáveis políticos em vincar que a democracia não está suspensa, tem havido grande diálogo político, mas Sónia, tem havido também espaço para algumas críticas dos partidos de oposição ao governo, ou vivemos um estado de exceção também a esse nível? Esta semana ainda houve Assembleia da República, ainda há trabalhos a decorrer, em que estado é que estamos? Os partidos estão, de algum modo, a fiscalizar ou a pedir contas a algumas atitudes do governo? Deixem-me dizer duas coisas. Em geral, eu acho que todos os partidos adotaram uma postura responsável. Lirio disse que este não é o tempo de fazer oposição, mas, de facto, a democracia não foi suspensa e o Parlamento continua a trabalhar, vai continuar a trabalhar com regras diferentes, mas continuará a trabalhar. E os partidos estão a fazer o seu papel. Ainda hoje, o CDS enviou 16 perguntas ao Ministro da Economia e Transição Digital sobre questões que os preocupam, lay-offs, como o que acontece depois da crise, com as empresas, despedimentos, etc. Outros partidos têm feito o mesmo. Tem havido críticas também, sobretudo do lado do CDS, que têm deixado claro que preferia um Estado mais firme. É essa, aliás, a frase que o presidente do CDS tem preferido mais vezes. Portanto, há diferenças. Nem todos teriam feito o mesmo, penso eu, isso nota-se. Mas, no geral, é quase como se houvesse aqui um, não é um governo de salvação nacional, mas é uma maioria que está de acordo em relação ao essencial. Não sei se se manterá assim durante algum tempo, mas tenho a certeza que a fiscalização continuará a ser feita ao governo. Tem havido provas disso, acho eu. Na Assembleia da República, esta semana, São José, o PCP não votou a favor do Estado de Emergência na Assembleia, não é? Absteve-se, julgo que foi o PCP e a Iniciativa Liberal os únicos que se abstiveram. Mas vamos ao PCP, que me interessa mais. Não te surpreendeu a posição? Não, não, não me surpreende e pegando no que a Sónia disse, o PCP hoje também já denunciou força agressiva de comunicados da PSP, de orientações da PSP, avisando que vai usar megafones e drones e não sei o quê, numa fase em que manifestamente o governo tenta adotar medidas mais duras, mas de uma forma que não ponha a população em ansiedade. Eu creio que o PCP tem sido muitíssimo coerente. Não votou contra, absteve-se, mas o PCP alinhava claramente na posição que era do governo e que foi também defendida pelo Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, de tentar prolongar a entrada nesta fase o mais possível, não é? Eu penso que houve da parte do Presidente, se calhar, e que eu compreendo ele em sua consciência política e como constitucionalista, achou que o quadro de poderes do governo devia já ter sido este. Mas, de facto, revelou uma, não quer dizer fome, mas uma necessidade de entrar numa fase de demonstração de maior autoridade que os outros partidos acharam que não era necessário, até pelo que simbolicamente representa, na prática, suspender o direito de circulação e o precedente que isso abre. E penso que, de facto, retomando o que a Leonette disse e que a Sónia também frisou, é a primeira vez em Portugal, pós 25 de Abril, em democracia, que um primeiro-ministro tem tanto poder. O primeiro-ministro, neste momento, pode praticamente fazer o que quer e lhe apetece. É evidente que, sendo António Costa primeiro-ministro e Marcelo Rebelo de Sousa presidente, ninguém teme que haja um resvalar em situações de autoritarismo. Aliás, a mensagem ontem do primeiro-ministro foi muito, muito, muito firme na defesa de que não haja exageros na atuação, que a polícia vai agir pedagogicamente, mas ele pode fazer o que quiser neste momento. E este precedente é que eu acho que, quer para o PC, quer para o Bloco, quer para o próprio PS, é o tal precedente que para o futuro fica aberto. Nós agora temos estes homens com convicções democráticas profundas a ocupar os órgãos de soberania, ou pelo menos a gestia do governo e o órgão de soberania máximo de presidência da República, mas para o futuro não sabemos quem é que será eleito e o precedente está aberto. E acho que a preocupação teórica e democrática dos partidos de esquerda foi essa, mas de facto, Costa neste momento tem poderes absolutos, quase crescidos. Eu não era exatamente das pessoas que achavam que o plano de emergência devia ser implementado já, mas acho que, quer dizer, abre-se um precedente, mas também nunca tinha acontecido uma coisa deste género com esta gravidade em Portugal. Portanto, abre-se um precedente numa situação muito grave. Claro, 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 mas eu não estou a dizer isso. Aliás, quando eu ouço falar em comparação da situação atual com o estado de sítio em 75, para mim é uma comparação absurda. Eu vivi esses tempos e aquilo durou 24 horas e não foi por razões da população estar num estado de pânico e de medo, porque, quer dizer, as pessoas ficaram assustadas, mas não não é o mesmo grau de medo que hoje se vive na sociedade portuguesa. Não tem nenhuma comparação. Eu penso que aqui a liberdade de circulação é precisamente, foi precisamente para isso que se fez o estado de emergência neste caso e é de facto a grande restrição ao direito fundamental de liberdade de circulação. Aqui, para mim, o precedente mais grave neste caso, porque essa era óbvia, neste caso era aquela que se devia ter, era aquele direito que se devia ter restringido, neste caso em concreto é para isso que se serve. Há um outro direito que foi restringido e que me parece bastante mais problemático e se calhar demasiado, que é o direito à greve. Aí concordo em absoluto com o PCP e também com aquilo que disse o Francisco Lossan, conselheiro de Estado, na reunião do Conselho de Estado, e que nós escrevemos no outro dia, é que de facto há bastantes ferramentas na lei que permitiriam não abdicar, não ferir este direito. Neste contexto em concreto, parece-me que se há um ponto onde o decreto vai mais longe do que parece ser, do que seria necessário, é no direito à greve. Não me parece que neste contexto em especial, haja a necessidade de suspender um direito quando as pessoas, por necessidade e pela situação que se vive, já estão ou em casa ou em teletrabalho, mas com o direito à remuneração garantido. O direito à greve, como todos sabemos, nós podemos fazer greve, perdemos o direito à remuneração. Portanto, seria ainda, para os trabalhadores, uma situação ainda mais difícil, mais dificultada e não vejo, sinceramente, qual foi essa necessidade. Portanto, se há aqui um direito, na minha opinião, que foi longe do mais, a sua restrição, foi esse. Em relação à liberdade de circulação, é esta a questão. Até porque já várias greves tinham sido canceladas, não é? Tinha havido, enfim, uma responsabilidade autoimposta em relação a isso. Em relação a isso, eu gostava de dizer uma coisa. Eu percebo perfeitamente, e eu sou a séria-rima defensora da greve, concordo com a Leonete que não era preciso decretar a suspensão do direito à greve, mas acho que o bom senso das pessoas obrigar a que neste momento não se façam greves. Como o bom senso das pessoas obriga, e toda a gente já tinha percebido, que não vai haver manifestações de 25 de Abril, não vai haver manifestações de 1º de Maio, é a vida, tem que ser, é o tempo. Não era necessário, de facto, suspender o direito. Até porque o bom senso dos portugueses, repito isto, o comportamento que se vê nas ruas e nas lojas, e eu tenho diariamente feito, como ontem caracterizou o Primeiro-Ministro, o meu passeio higiênico no bairro, de manhã cedo, e vai... Olha, eu não tenho, por acaso. É a normalidade, o que é a normalidade da população portuguesa a cumprir as regras, a andar de máscaras ou de lenços na cara, a usar luvas, a manter a distância nas filas de espera nos passeios, o comportamento dos logistas, portanto, o comércio que já fechou e que já estava fechado, mesmo antes do estado de emergência ser decretado, portanto, eu concordo que não era necessário, aliás eu sou defensora, que não era necessário o estado de emergência, também pelo tipo de direitos de resistência e direito à greve que impõe, porque o bom senso das pessoas existe e os portugueses mostram bom senso. Leonete, sim. De qualquer forma, a questão do direito à greve leva-nos também para uma outra questão, que é a questão da económica, não é? Que é, quando tudo isto acalmar, nós vamos acordar com uma nova situação dramática a nível económico, portanto, e isso tem também claramente aquilo que se, na minha opinião, aquilo que se percebeu das divergências que poderia haver entre o estado de emergência ou não, tinha muito também a ver com a questão económica, porque paralisado… Quando eu falo em bom senso da parte das pessoas não fazerem greve nessa altura, é por isso mesmo, já nem falo da loucura da greve no Hospital de Braga, quando Braga já era um distrito com uma situação preocupante, não é? É evidente que neste momento quem tiver os alqueiros bem-medidos, desculpem lá a expressão, não vai fazer greve quando os seus empregos já estão em risco, porque a economia pode colapsar, não é? Portanto, penso que nem o PCP irá permitir que haja sindicatos a decretar greves, não é? Não, claro, aqui a questão é exatamente essa, nós precisamos também de ter aqui um comando forte a nível daquilo que vai ser a questão económica e, portanto, eu só estava aqui a tentar dar um salto para a questão económica porque acho que se nós, por exemplo, temos uma atividade e estamos aqui a trabalhar em pleno como se estivéssemos no nosso local de trabalho, não é o que acontece com grande parte dos portugueses e, portanto, há muita gente que vai perder emprego, há muita gente que vai ver-se em situações absolutamente dramáticas e, portanto, eu acho que nós neste momento ainda não temos bem essa situação, mas essa realidade presente, porque ainda não temos factos concretos, mas quando sairmos desta situação vai tornar-se um outro pesadelo e, portanto, acho que o Governo, se calhar, também quis a calcular esse tipo de situações no momento a seguir. E se leva-me à última questão, Sónia, que é que país sairá desta crise? Diria que em breve teremos um orçamento retificativo aprovado com o apoio do PSD, mas será que a banca vai ser mais solidária com os portugueses em dificuldades financeiras, como António Costa se pedia? Será que é desta que os eurobondes avançam na Europa como ainda hoje o Governador do Banco de Portugal e um conjunto de economistas defendem? Há várias questões aqui em aberto para os próximos tempos. Há várias questões e não sou seguramente eu que te vou responder a elas. Ainda hoje vários economistas europeus lançaram uma carta aberta a pedir, por exemplo, os eurobondes. Não sei qual será a resposta da União Europeia a isso. Um dos portugueses que lá estava era Francisco Lossan, por exemplo. Sei que os bancos estão timidamente a assumir alguma responsabilidade social e a abrir as portas a moratórias para o pagamento de empréstimos, apoios, etc. Mas a verdade é que ninguém sabe a resposta a todas essas perguntas. Certo é que, de facto, o país será diferente. O país que sai daqui é diferente em todos os... Em todos os... As áreas da economia, está a haver problemas. Nós, dizia a Leonete, nós estamos aqui a trabalhar. É certo, mas também nós não sabemos como é que vai sair a nossa área no fim disto tudo. Por enquanto ainda se conseguem vender jubais, mas não quero ser um biguista. Mas, de facto, também vai ser um problema para nós, vai ser um problema para todos. Em relação ao orçamento ratificativo, a expectativa é de que, havendo ele seja aprovado, não só pelo PS e PSD, vários outros partidos já disseram que darão a mão ao governo num caso de orçamento ratificativo. Portanto, eu diria que os problemas que saírem daqui são menos políticos ou terão menos implicações políticas do que propriamente económicas e financeiras e noutras áreas da nossa vida e até sanitárias, não é? Em termos políticos, isto é tudo muito irónico, porque o último grande discurso que o Presidente fez antes desta situação foi dizer que não podia haver um início de legislatura em clima de fim de legislatura. E o que nós estamos a ver hoje é que a legislatura começou agora e começou de uma forma completamente diferente, numa situação de unidade que é rara. Uma semana de defesa de diferença. De união de competência política. Isto é tudo muito curioso e não foi só... A nossa vida mudou, o mundo mudou realmente com esta situação. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e obrigada por nos ouvir naquelas que não são as condições habituais, mas é o curso do teletrabalho. Até para a semana e cuido de todos. O público fica no ouvido. Eww, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downey Rinse and Refresh? She doesn't just cover up odors. It helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downey Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in three washes. Find it wherever you buy laundry products.